Esse é Trato Feito. Hoje um senhor veio e disse que tinha uma capa de uma bomba termonuclear. Tem algumas dúvidas se essa coisa é ou não original? Então vamos falar com meu amigo Alan no Museu Nacional de Testes Atômicos aqui em Vegas. Oi Alan. Oi Henrique, é bom ver você. Sou o diretor executivo do Museu Nacional de Testes Atômicos. Os itens de armas nucleares ficaram mais colecionáveis simplesmente por causa de seu incrível poder. Rick, isso é bastante familiar. Que legal, porque queremos saber exatamente o que é. Deixa eu dar uma olhada rápida nisso. Reparei que tem uma placa aqui. E a placa diz que isso é parte de uma bomba termonuclear, uma B-57. Vou dizer uma coisa sobre essa bomba, a B-57 é a que a placa se refere. Ela foi feita para uma força de ataque que era para os caças menores que chegavam. Essas bombas eram usadas no treino e em distâncias menores. Então essa era uma bomba termonuclear e tinha hidrogênio nela? Bom, não. Essa aqui era uma bomba nuclear. As bombas de fusão e fissão, as bombas termonucleares eram muito grandes. Está dizendo que essa placa está errada? Isso mesmo. Tudo bem. Qual é a sua verdadeira preocupação? Quer saber? É legal, mas só ia ser interessante e valer mesmo a pena se fosse de uma bomba nuclear. Sim. E a resposta para isso? Vamos saber experimentando. Você tem uma dessas bombas? Por acaso temos uma dessas aqui. Estou saindo do prédio agora. Termonuclear, nuclear. Não faz diferença para mim, desde que seja original. Porque se for, é incrível e é o incrível que sempre vende. É isso aí, né? É isso. Uau! Esta é uma arma nuclear tática B-57. Eles tinham que cobrir e protegê-la enquanto ela estava no chão esperando para ser carregada. Porque é muito fácil bater isso em alguma coisa. E este é o motivo. Vou tirar isso para mostrar para você. Isto aqui é o cone do nariz e atrás disso havia um altímetro de radar. Isso é o que avisava a bomba para disparar e ser lançada. Para nós sabermos se é a mesma coisa, deveria servir. Então, se a capa servir nessa bomba é autêntica? Isso. Experimenta. Vamos experimentar para ver. Legal. Olha aí, serve perfeitamente e parece igual. Olha só para isso, é? Valeu, cara. Sabemos que ela é legítima agora e vou tentar fazer negócio. Ótimo, faça isso. Antes de mais nada, é bom que alguém tenha guardado isso. Assim, temos um exemplar para mostrar. Isso era a frente principal da nossa defesa contra a antiga União Soviética. Era a primeira linha de defesa. Você sabe que é real? É difícil estabelecer um valor. Entende o que eu digo? Quanto quer por ela? Oitocentos. É interessante. Ela é incrível, mas eu tenho que achar alguém que compre. Aceitaria 300 dólares? Ah, não, 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 não. Ela tem que valer 700. Pense nos milhões e milhões gastos para construir isso. Vamos fechar em 600. É acima da metade. Hum, que tal 650? 625? 625. Trato feito. Está certo. Eu comprei o item há 19 anos. Esse é Trato Feito.